Oi gente, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. É o seguinte, hoje eu estou aqui com um vídeo que vocês muito esperaram que eu vou mostrar pra vocês os meus presentes de aniversário. Então, let's go! Parou de gravar, mas é a vida. Agora eu estou aqui, eu vou mostrar pra vocês os meus presentes, mas primeiramente passem álcool, ok? Eu não quero ninguém preocupando com Covid se, tipo, vai pra embaladinha e não passa álcool. Passa álcool, cara. Eu não estou aqui três meses em casa pra tu não passar álcool. Ah, e antes eu também queria mostrar coisas que não são tecnicamente presentes, mas tipo, teve uma comemoração aqui em casa, né, com o pessoal daqui de casa, onde nós trouxemos, vamos fazer esse balão. Duda, 14 anos. Um bando de balão, então está murchando já. E aqui tem esse balão com água, que no caso está segurando. Não sei se dá pra ver, mas ó, ai meu Deus, eu já ia jogar e ia se espatifar no chão. Mas enfim. E também, esse buquê de flores, lindo, perfeito. Muito obrigada, que ele já está até murchando. Eu estou deixando aqui no meu quarto porque é bonitinho. Então, agora sim, vamos começar com os presentes. Ai meu pai, desculpa, I'm sorry. Agora sim, vamos começar com os presentes. É, vou começar pelo presente do meu tio. O meu tio me deu... Cadê? Cadê car? Ah, está aqui, está aqui. Não está mais na sacola. Mas o meu tio me deu roupa. Roupas lindas, eu já vou mostrar. Me deu essa calça moletom, porque pra quem não sabe, a minha paixão é calça moletom. Eu vivo de calça moletom. Eu fico 24 horas de calça moletom. Ele me comprou essa daqui. Essa daqui que é preta, com essas bordas aqui, amarelas e brancas. É... Muito confortável, provavelmente. Vou experimentar daqui a pouco pra vocês. Mas primeiro, deixa eu mostrar. E também me deu essa blusa linda, maravilhosa, do Baby Yoda. Ela é da Peticas, é muito linda. Ai cara, quando eu recebi, eu não estava esperando. O que seria do Baby Yoda? Tipo, eu sempre quis ter uma camisa do Baby Yoda, porque... Tipo... Eu não sei, eu sempre quis. Porque desde o início do ano, assim, que quando começou a modinha do Baby Yoda, que ele apareceu, tipo, eu me achonei por ele. E eu nunca tinha... Sabe? Eu não sei, eu só queria muito ter uma blusa do Baby Yoda e finalmente eu consegui. Eu nem sabia que estava vendendo. E meu tio, muito obrigada, tio. Dan. Te amo, muito obrigada. Agora, vamos mostrar os presentes que eu ganhei da minha avó, do meu avô, do meu pai e da tia Bruna. É... Pra quem não sabe, tia Bruna é minha madrasta, tá? De novo, novamente. Vamos começar mostrando a caixa primeiro. A caixa eu vou mostrar e depois eu vou mostrar o fungo. Todos me deram fungo. Isso eu vou explicar. Esse aqui eu acho que foi o meu avô que me deu. É porque eu não decorei. Mas... Essa é... Carol Danvers. Muito bonita. Eu vou mostrar agora pra vocês. Ao vivo e a cores. Não ao vivo e a cores, não sei se entenderam. Carol Danvers. Maravilhosa. Na motinha dela, cabeça dela, balança. Parece aqueles bonecos que ficam dançando, sabe? Pois é. Muito linda, incrível. Aclamada e lendária. Sério, muito obrigada, avô. Muito, muito obrigada. Eu já sabia o que eu ia ganhar, porque eu escolhi. Mas mesmo assim, ver ao vivo e a cores foi uma surpresa. Foi realmente uma surpresa. Agora eu vou mostrar o que eu ganhei da minha avó. Que, gente, meu Deus do céu. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Sério. E não tá aqui pra mostrar pra vocês, mas veio nessa caixa. Você já tem que entender o tamanho. Olha a minha mão. Cara, eu fiquei chocada. Eu não pensava que era tão grande. Pra mim é grande, né? Agora, esse negócio tem que tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado. Estão prontos? Estão prontos? Um, dois, três e... Meu Deus, cara. Que perfeição. Que perfeição. O Mickey em fantasia. Tá aqui escrito, né? O Mickey do filme fantasia. É muito lindo, cara. Tipo, muito detalhe. A roupa dele, o chapéu. As ondas, cara. Muito lindo. Eu tô namorando esse Mickey agora. De agora em diante, ele é o meu namorado. Ah, e esse eu ganhei da minha avó. Então, muito obrigada, avó. Muito, muito, muito obrigada. Ele é perfeito. Você é perfeito. Eu te amo muito. É, agora eu vou mostrar os presentes do meu pai e da minha madrasta, a tia Bruna. Que... Vou começar mostrando o da tia Bruna. Que, sério. Eu acho que foi um dos que eu mais gostei. Todos eu... Eu não sei escolher o que eu mais gostei, na real. Só sei que, tipo... Sem palavras. Eu não tenho palavras. Quando eu vi, na minha frente, eu falei, não. Não é real. Porque a quantidade de detalhes é surreal. Mano. Se você não sabe quem são eles, você não tem respeito. Você não tem direito de estar no meu canal. Você não tem o meu respeito. Pra quem não sabe, eles são o Carl e a Ellie Diop. E, sério. Pra vocês terem uma noção, eu não assisto esse filme mais. Faz uns... Muito tempo. Faz muito tempo. Porque eu não gosto, tipo, de ver o início. Porque eu choro muito com o início. Então, eu não... Eu evito demais assistir. Quando eu assisto, eu pulo o início. Pra vocês terem uma noção. Eu amo demais esse filme. Demais, 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 demais. E aqui estão eles, né? Na frente de vocês. Vocês estão prontos? Nem que eu tô pronta, eu acho. Ninguém tá pronto. Cara. Cara. Tá. Vou mostrar primeiro o Carl. Gente. Gente. Sem... Sem palavras. Olha isso aqui, cara. Ele veio nesse suporte aqui. Tem os sapatinhos e tal. A roupinha. O... De extintivo, de escoteiro. É... Cara, a roupa. A roupa é tudo muito lindo. O óculos, perfeito. O que eu achei interessante é que nesse óculos, que ele veio, tem realmente uma lentezinha. E o meu do Harry Potter não tem. Olha. Esse meu do Harry Potter. E por sinal, esse óculos já tá meio que caindo faz um tempão. Mas, tipo, o óculos dele, não tem lente. Meu filho, foi o meu primeiro namorado ele. Achei muito lindo, cara. O balão. Cara, esse balão. Spirit of the Adventure. O chapéu. Cara, o chapéu. Tá tudo muito lindo. O óculos também aqui do chapéuzinho. Tudo muito maravilhoso. Tudo muito maravilhoso. Estão prontos pra ver. Olha ele segurando. É muito lindo. Muito lindo. Estão prontos pra ver ele? Porque nem eu tô. Nem eu tô. Um, dois, treze. Gente, o livro. My Adventure Book. Cara. Eu nunca vou me cansar de olhar pra esses bonecos e falar. Como? Como? Tipo. Sério. É muito lindo. Tipo, não importa a idade que eu vou ter. Eu sempre vou querer ter esses bonecos cabeçudos. Eles são muito lindos e muito bem trabalhados. Eu nunca vou entender como é que alguém consegue fazer uma coisa tão linda como essa. Tipo, as sardas. O cabelo. O laço. O pé dela, velho. A roupa, a jardineira. As mãozinhas segurando o livro. É tudo muito perfeito. Aqui do lado, as páginas. Cara. Também veio no suportezinho. Agora ninguém tá pronto pra esse. Ninguém tá pronto pra esse. Eu não vou mostrar o que é. Mas eu vou mostrar o tamanho pra vocês. Espero que vocês não estão conseguindo ver. Mas esse é o tamanho da minha mão. E esse é o sabão da caixa. Vocês estão prontos pra ver? Eu não tô pronta. Eu não tô pronta. Eu vou mostrar primeiro o acessório que vem com ele. Acessório, entre aspas. Que vem com ele. Aí vocês vão sacar o que que é. Eu espero. Também é de up. E o acessório é... O Kevin. Eu não lembro se eles chamam ela de A Kevin ou O Kevin. Cara, olha esse pássaro, velho. Não, não sei o que aconteceu nenhuma. Olha isso aqui. Olha isso aqui. As pênas coloridas. Os pés do pássaro. O bico, cara. É tudo muito lindo, velho. Muito lindo aqui. Vocês não estão prontos agora pra casa. Que eu acho que vocês já sacaram que é a casa, né? Ok. Vamos tirar. Cara, esse negócio eu tenho muito medo de deixar a carinha. Muito, muito medo. Nossa, eu nem fiz nenhum suspense agora que eu me toquei. Eu só mostrei. Mas, cara, olha essa casa. Tudo. É muito detalhado. Eu fico... Toda vez que eu olho pra ela, eu fico chocada. Os balões. O negócio. Eu não sei qual é o nome disso. Se é porta-vento. Não sei. Só sei que, tipo, a casa é toda, tipo... Eu não sei. Parece que tem uma boneca aqui dentro. Porque é muito real. Eu não sei. Eu não sei. Parece que tem pessoas me vendo aqui a varanda. A varandinha, cara. Eu tô segurando só com uma mão. Eu tô me confiando muito em mim mesmo. Mas, cara, a varandinha. O negócio da mangueira, velho. Ai. Sem condição nenhuma. Isso aqui eu tenho muito medo. Eu vou deixar agora aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu deixei todos os funks que eu ganhei? Não disse funks, né? Mas todos os presentes de aniversário que eu ganhei numa prateleira. Naquela prateleira ali. Pois é. Vou mostrar agora pra vocês aí nesse clipe. Que... Como ficou. Sério. Eu amei demais. Todos os presentes. Inclusive as roupas. Eu amei tudo. É... Por mais que não tenha sido o aniversário perfeito. Porque eu não saí de casa. Eu fiquei com a minha família. Eu fui o bastante, sabe? Eu aproveitei bastante. Falei com as minhas amigas. Então foi tudo perfeito. E se você ainda não me deu feliz aniversário, me dê agora. Aqui nos comentários. Se estiver desabilitado. Porque eu quero feliz aniversário. O cabelo tá bonito hoje. Milagre. Mas é isso, gente. O aniversário foi legal. Fico com a minha família. Postei foto lá no Instagram pra vocês. É... Ganhei buquê. Ganhei balões. Adoro esses balões de gaselho. Eu fico perambulando com eles pela casa. É... Amei todos os todos os funko pops. E também amei as roupas. Precisava de roupinhas novas. Roupinhas novas não, no caso. Mas eu precisava de... Calça, moletom. Então muito obrigada a todos que me deram presentes. Sério. Muito, 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 muito obrigada mesmo. E é isso. Muito obrigada também, mais uma vez, pra vocês que me deram parabéns lá no meu Instagram. Fizeram edit, fizeram vídeo, fizeram vale o caramba. E... Textos. Muito obrigada por todos os textos. Ou só o mini parabéns. Sério. Ele significa muito. Muito obrigada. E... Se o seu aniversário é na quarentena, passa com sua família. Liga pros seus amigos. É... E é isso. Cara, aproveita. Porque por mais que seja particularmente ruim, É uma coisa que tu só é... É... Tipo, vivenciar... 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 Uma vez na tua vida. Tipo, um aniversário numa quarentena. Quando tu for adulta, tu pode contar pros teus filhos. Tipo, teus... Sei lá. Pro teus sobrinho, sei lá. Pro teus netos. Eu tive um aniversário no meio de uma pandemia. De uma doença. Que tava... Tomando conta do mundo. Ok? Amo vocês. Muito obrigada por tudo. Até amanhã. Tchau. Tchau.